Tantantantantantã. Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de fisiologia, tá? Mas não é qualquer coisa da fisiologia, não. Agora a gente vai falar sobre a fisiologia da digestão. Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre os famosos tipos de digestão. Porque o que acontece? Quando a gente está estudando principalmente fisiologia comparada, que você vai vendo exatamente como é que funciona os sistemas em cada grupo de animaizinhos, a gente vê muitos tipos de digestão. Aí o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Que a digestão, ela pode ser classificada em três tipos. Agora vamos fazer um acordo aqui. Antes de eu começar a explicar, eu preciso que primeiro você não copie nada quando eu estiver falando. Ei, não é para copiar nada, é para olhar só para mim. Eu sou muito mais bonito que o teu caderno. Então primeiro tu vai olhar para mim, tu vai olhar para o tubarão. Depois eu juro que eu saio da frente. Deixa tu tirar um print, aí tu copia e deixa o teu caderno bem bonitão. E depois ainda tu me marca no Instagram, tu publica lá e ainda marca. Arroba Andrei Bil no Instagram para eu ver que realmente tu está estudando comigo. Beleza? Mas presta atenção. Quando a gente trabalha com os tipos de digestão, esses tipos a gente vai dizer que eles são classificados em três. Então eu vou ter a digestão intracelular, extracelular e extracorpônia. Agora vamos poupar. Veja, quando eu digo que uma digestão é intracelular, tem coisas, olha, que na biologia tem muita gente que se preocupa em decorar. Cuidado que quando você começa a desconstruir as palavras, desconstruindo as palavras, você consegue um monte de respostas. Porque, olha, vê, quando eu digo que a digestão é intracelular, significa que essa digestão, o nome já está dizendo, olha, ela acontece dentro das células. Olha, ela vai acontecer dentro das células. E assim, quando eu digo que ela acontece dentro das células, olhem para mim, quando eu digo que ela acontece dentro das células, é porque elas vão acontecer, ou ela vai acontecer com a ajuda de uma organela, que é uma organela bastante conhecida. Quando isso aqui é dentro da célula, isso aqui vai precisar da organela que nós chamamos de lisossomos. Então, toda vez que uma substância, ela é digerida dentro das células, isso é uma digestão que a gente chama de intracelular, intra, dentro da célula. E quem vai fazer isso são os lisossomos. Podem ter certeza que quem necessita dessa digestão para sobreviver é principalmente seres que são heterótrofos unicelulares, ou seja, seres unicelulares, principalmente, olha, os protozoários. Os protozoários, olha, eles são um ótimo exemplo de seres que são heterótrofos, ou seja, consumidores, mas só tem uma célula. Eles só são formados por uma célula. Então, eles vão, eles consomem o alimento, porque eles são heterótrofos, e esse alimento é digerido dentro do corpo deles, ou melhor, dentro da célula deles. E essa digestão, a gente chama de digestão intracelular, beleza? Agora, se não for uma digestão intracelular, ei, olha pra cá, cuidado com a digestão extracelular. Aí vê, se intra é dentro, extra é o quê? Ei, extra é o quê? Isso, fora, vocês vão dizer que essa digestão, ela é chamada de extracelular, ou seja, ela acontece fora das células, ó, porque ela acontece, ó, ela vai acontecer totalmente dentro, ó, de um sistema digestório. E quando eu falo que ela acontece dentro de um sistema digestório, é porque ela vai acontecer dentro de órgãos, ó, ela vai acontecer dentro de cavidades desse sistema. Ela vai acontecer dentro de cavidades, ou seja, os alimentos, eles entram num sistema, entram dentro de cavidades dos órgãos, e dentro desses órgãos, a gente vai ter um monte de substâncias, que são chamadas de substâncias digestivas, que na maioria das vezes são enzimas. Aí a digestão acontece toda na cavidade do órgão, toda dentro desse sistema, pra depois ser absorvida. Ou seja, o que passa pras células já é o produto da digestão, não acontece digestão nenhuma dentro da célula. Isso é, por exemplo, isso é a nossa digestão. Ei, a minha digestão, a tua digestão que tá me assistindo agora, nós temos uma digestão extracelular, porque a nossa digestão acontece totalmente dentro do sistema digestório, dentro das cavidades digestórias, dentro das cavidades dos órgãos digestórios, beleza? É por isso que eu botei aqui o exemplo, mamíferos, aves, que são exatamente seres vivos que têm a digestão extracelular, que aí a digestão acontece toda dentro de um sistema digestório, dentro de órgãos, dentro de cavidades. Já passa pra dentro da célula tudo mastigadinho, só é absorvido, beleza? Agora, se não for intracelular e não for extracelular, aí olha pra essa aqui. Extra, vocês já sabem. Extra é o quê? Fora. Sendo que agora não vai ser extracelular, vai ser extracorpórea. Extracorpórea. Corpórea vem de corpo. O que significa que essa digestão, olha pra mim, essa digestão acontece fora do corpo. Acontece fora do corpo. Você pode dizer se a digestão acontece fora do corpo? É, fora do corpo. Andrei, dá um exemplo aí. Agora, as aranhas. A danada das aranhas, ou de uma espécie de aranha, ela vai pegar, veja, ela vai pegar o alimento e ela vomita enzimas digestivas. Ela vai vomitar uma secreção em cima do alimento. Essa secreção é cheia de enzimas digestivas. Aí as enzimas, elas digerem o alimento fora do corpo e depois ela só vai botando pra dentro os restos, ou seja, o produto da digestão. Então, a digestão feita pelas aranhas é o que nós chamamos de digestão extracorpórea. Ela aprisiona a comida, ela aprisiona o alimento e ela vomita a secreção digestiva, que é uma secreção cheia de enzimas. As enzimas começam a digerir essa comida fora do corpo e ela, ó, só vai absorvendo os pedaços, tá? A gente chama isso de digestão extracorpórea. Então, os três principais tipos que eu preciso que vocês não esqueçam de forma nenhuma, ó, é a intracelular, a extracelular e a extracorpórea. Agora, como observação, eu queria que vocês colocassem assim, preste atenção, que, olhe, alguns, ó, alguns animais, cuidado com isso aqui, tá? Alguns animais apresentam, alguns animais apresentam, ó, uma digestão, apresentam uma digestão, vem agora, extra e intracelular, intracelular, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ou seja, em, a digestão, veja só, começa dentro de um sistema digestório e depois ainda passa para dentro das células. Tem alguns animaizinhos que a digestão começa dentro de uma cavidade, começa dentro de um sistema digestório, dentro de uma cavidade digestória, e depois ela termina dentro de células. Aí você vai dizer que esses animaizinhos que apresentam esse mecanismo de digestão, que começa numa cavidade e termina dentro das células, são aqueles caras, ó, que têm uma digestão extra e intracelular, ao mesmo tempo. Aí você pode dizer assim, ó, Xandrei, dá um exemplo aí disso aí, pelo amor de Deus, que eu nunca escutei, ó, é aqui que a gente vai encontrar, por exemplo, as hidras são assim, as hidras são assim, tá? Olha, os platelmintos, os platelmintos são assim, vermes de corpo achatado, ei, e o mexilhão é assim, que é um tipo de molusco. Então, ó, as hidras, os platelmintos e os mexilhões apresentam a digestão intra e extracelular. Ou seja, começa dentro de uma cavidade e termina dentro das células, beleza? Então, se vocês forem cobrados sobre tipos de digestão, olha pra cá, é só tirar um print desse quadro que tu não erra mais nunca. Tipos de digestão, coloque aí, por favor, que é que tu não vai errar isso mais nunca. Tranquilo? Beleza? Agora é a hora de deixar o caderno bonitinho, tá? Marca aí, posta no Instagram e bota arroba andreibio, pra eu ver que tu tá estudando comigo mesmo, tá? Tranquilo? E, ó, com isso, a gente fecha mais uma aula de fisiologia aqui. A gente fecha mais uma aula de digestão, tá? E, assim, tu gostou? Te ajudou? Então, ajuda o teu tubo aqui. Ó, se inscreve no cardume, se inscreve no canal. Ah, André, eu já sou inscrito! Então, faz o seguinte, dá um like, deixa um comentário, porque ajuda no engajamento desse vídeo. E a ajuda mais importante que vocês podem me dar, principalmente vocês que já são inscritos, peguem esse canal e compartilhem com os amigos, peguem essa aula e espalhem ela por aí, porque, ó, quanto mais vocês espalham esse vídeo, mais gente chega aqui no cardume. Aí esse projeto fica mais forte, o cardume fica mais forte. Aí eu vou conseguir gravar mais aulas como essa, tá? Vou conseguir ajudar mais pessoas como você. E eu quero ver todo mundo aqui nas próximas. Tranquilo? Ó, ei, menina, menino, beijo no coração de vocês, tá? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho